Olá, Débora Souza entrou, estamos ao vivo. Parabéns, você é a primeira da sala de hoje. Paulo, bacana, Paulo Chagas, coisa boa, um abraço para vocês. Estamos abrindo aí o Marcelinho, Marcelo Cruvinel, Beatriz. Hoje nós estamos com um grande problema, né? Olá, Débora, boa tarde. Nós estamos com um grande problema hoje, que é falar, é uma live sobre os homens. Mas não é uma live para homens, é uma live para todos nós. A Betinha, Clemens, coisa boa, fico feliz de ver essas pessoas tão queridas. Gente, eu confesso a vocês que eu estou com medo danado de falar sobre esse tema. Eu coloquei esse tema para algumas pessoas e deram, assim, conversas muito interessantes, coisas muito bacanas. Então eu estou morrendo de medo, porque essa live parte do pressuposto de que eu estou falando a partir de mim mesmo, né? Então eu estou... é um assunto polêmico, eu quero contar muito com vocês aí, com as colaborações de vocês. Quero contar com... se vocês puderem mandar comentários, palavras, enfim. Qualquer coisa aí, manda para me ajudar, porque eu estou realmente morrendo de medo. Esse tema é um tema difícil, é um tema que falar dele é a primeira vez que eu faço isso, assim, oficialmente, na rede, né? Para as pessoas queridas e todas as pessoas que frequentam aí a minha página e que têm assistido as minhas lives. Olha a Dorenice, coisa boa. Então é um tema complicado para mim. Mas eu estou aceitando esse desafio e quero falar sobre vocês sobre a questão do masculino, né? Como é que é esse negócio hoje, né? Nós vamos dar o nosso prazo regulamentar, está faltando mais dois minutinhos aqui para as pessoas acabarem de entrar. Para a gente poder começar a tratar sobre esse tema, né? O crepúsculo do macho. Esse tema é um tema borbulhante, principalmente nos dias de hoje e ele vai adquirindo uma proporção significativamente importante a partir do final do século passado, início desse século, aonde a ascensão dos movimentos feministas e a questão do papel da mulher na sociedade levou esse tema, levou esse tema a uma exponencialidade e levou ao questionamento do papel do homem, o que é o papel do homem nessa sociedade nova que estamos vivendo no século XXI. Então, ok, estamos aí todos apostos, vamos lá, vamos enfrentar esse tema. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês são algumas provocações interessantes. Quando se fala do papel do homem na sociedade contemporânea, se fala a partir de um conjunto de elementos que, historicamente falando, estão presentes em quase todas as sociedades majoritárias. Então, até o século passado, guardadas as referências um pouco mais intensas e um pouco menos intensas, mas havia um certo consenso de que o homem era o provedor, de que o homem era o guardião, de que o homem era o defensor, ele era o guardião, era o provedor, era o defensor, era o responsável pela família, era aquela pessoa que carregava o nome da família, que perpetuava aquelas coisas todas, e isso, dentro da sociedade judaico-cristã da qual fazemos parte, isso estava muito claro. Mas se a gente der um passo para trás, você vai descobrir que não é só na sociedade judaico-cristã que o homem tinha esse papel de, abre aspas, macho alfa, do cara que compete, do cara que provê, do cara que protege, do cara que cuida daquela coisa toda. E isso estava presente também nas sociedades não judaico-cristãs, como nas sociedades asiáticas, por exemplo, na China, no Japão, Indonésia, Malásia, Laos, Camboja, etc. Também nessas coisas todas, nessas sociedades todas, estava presente esse mesmo estereótipo do homem. O que nos faz levantar a hipótese de que o papel do homem estava intimamente ligado ao conceito estrutural da sociedade, que era uma sociedade patriarcal, paternalista e patriarcal. Então, o homem tinha esse papel definido porque a sociedade estava estruturada em cima de bases patriarcais e paternalistas. Com o advento do século XXI e a aglutinação de novas forças, de novas tendências, com o movimento feminista assumindo a sua legitimidade e o seu protagonismo na própria história mundial, esse papel começou a ser questionado e uma nova estrutura de sociedade começa a ser discutida. Não mais a estrutura do paternalismo e do patriarcado, mas a estrutura matrística, matrística, que é aquela estrutura onde o feminino tem um papel mais significativo do que havia nas sociedades antigas e esse papel significativo começa a aparecer como protagonista da nova história. Então, a ascensão legítima do pensamento matrístico, que vem com uma outra pegada, que não é a pegada da competição, mas é a pegada da cooperação, da parceragem, da parceria, que é a pegada de relações construídas com complementariedade a partir de propósitos que são vistos como propósitos legítimos para essa dualidade homem-mulher e, na construção dessa parceria, as relações de poder ficaram totalmente reviradas. Reviradas no sentido de que uma nova proposta de poder começa sendo construída e não mais o poder do homem sobre todas as coisas, não mais o poder do homem como sendo a última palavra sobre qualquer coisa, em qualquer relacionamento. Então, essa provocação faz com que a gente comece a perceber que esse crepúsculo do macho, a gente ainda não tem muita clareza sobre isso, mas já temos algumas ideias bem interessantes. A primeira dessas ideias é que o universo masculino começou a descobrir, ainda não é predominância, mas começou a descobrir que menos violência e mais sentimentos podem desenhar uma nova ideia do que é ser homem. Então, esse é um ponto que a gente começa a perceber que está se tornando um consenso. muito dele provocado pelos inúmeros questionamentos que o movimento feminista trouxe sobre relações abusivas, relações tóxicas, violência doméstica, violência relacional, etc, etc, etc. Vários sites na internet, vários programas na televisão e vários programas sociais estão aparecendo diante de nós como um espaço para o homem que não havia antigamente. Então, por exemplo, o quebrando o silêncio, conversa de homens, balaio de paz e uma série de outros programas e de iniciativas que estão ocorrendo no mundo de hoje para acolher este homem que está perplexo diante das exigências de uma reformatação do seu papel na sociedade e, fundamentalmente, de um repensar no seu papel relacional. Então, o crepúsculo do macho é exatamente essa percepção de que aquele modelo do macho, aquele modelo do masculino tido antigamente, é um modelo que está sendo muito repensado, fundamentalmente porque as exigências relacionais são outras e passam a requerer novas competências que os homens até então não conversavam sobre isso, não estavam preparados sobre isso e o que é mais instigante, por exemplo, eu digo isso para vocês, eu estou com 66 anos de idade e nunca houve espaço para que eu pudesse falar dos meus sentimentos, falar das minhas inseguranças, falar dos meus medos, falar das minhas incertezas e o que é pior, eu os tenho. E os tenho até hoje. E hoje eu tenho espaços para poder falar disso, o que modifica fundamentalmente a minha cosmovisão sobre o meu papel no mundo e o meu papel nas relações. Então eu quero falar disso a partir de mim mesmo e tomando, dando crédito... Oi Marilsa, esse oi é muito gostoso. Eu quero dar o crédito do título dessa live a um livro escrito em 1980, chamado O Crepúsculo do Macho, que foi escrito pelo Fernando Gabeira. E o Fernando Gabeira retrata ali um bando de histórias interessantes sobre o que estava acontecendo com esse modelo, com esse papel de macho até então. Então eu tomei emprestado do livro do Gabeira o título para começarmos essa conversa falando exatamente sobre isso. Ser homem hoje não é ser homem no século passado. Isso não tem nada a ver com o conceito de masculinidade e feminilidade. Mas isso tem a ver com uma questão relacional que se estabelece em função das diferenças existentes entre os gêneros que nos possibilita um senso de humanidade um pouco mais efetivo, um pouco mais eficaz, um pouco mais eficiente e um pouco menos violento, um pouco menos irascível, um pouco menos competitivo, um pouco menos contundente. Então o que a gente sabe, portanto, é que entre as reivindicações do feminismo por igualdade e nesse mar de dados que o movimento feminino levantou sobre as relações femininas no mundo sobre abuso, sobre relacionamentos tóxicos, sobre atividades abusivas e por aí vai entre uma coisa e outra, quer dizer, entre as reivindicações desse movimento feminista e a realidade dos dados que estão aparecendo sobre os relacionamentos entre homens e mulheres na sociedade eclode uma nova masculinidade. Aí os homens começam a perguntar o seguinte, peraí, esse bando de coisas, e aí repito, relações abusivas, relações tóxicas, poderes desnecessários, violência, etc. Se isso não está funcionando, a gente tem que olhar no espelho e perguntar qual é o nosso papel nesse contexto. Portanto, o surgimento dessas novas masculinidades trazem no seu bojo algumas questões bem simples que são profundíssimas e que os homens não tinham espaço para conversar sobre isso. Primeiro, o fato da orientação sexual existir nas suas múltiplas possibilidades não cria em si mesmo nenhuma tabela de valor, ou seja, isso é melhor do que aquilo. Então, a primeira coisa que se percebe nesta nova construção sobre o papel do homem é perceber que as orientações da sexualidade não são quantitativas, elas são qualitativas. Portanto, não é melhor ser uma coisa ou ser outra coisa. Melhor é ser o que você é, do ponto de vista da sua existencialidade. É construir aquilo que você legitimamente escolhe para a sua própria construção. E aí acontece uma mudança, não só no papel do homem do ponto de vista social, mas a pergunta correta que precisa ser feita e que está sendo feita, não é o que é ser homem, mas sim que homem você quer ser. E eu quero responder, eu quero fazer essa pergunta de novo, porque nós estamos diante de uma quebra de paradigmas fantástica. Porque a pergunta então não é o que é ser homem, porque essa era a pergunta feita nas sociedades passadas, nas sociedades patriarcais. E para as sociedades patriarcais, essa resposta era muito clara. O que é ser homem? E aí a resposta era clara, principalmente nas sociedades judaico-cristãs, que levavam isso a ferro e fogo. Então você tem que ser forte, você não pode chorar, você tem que ser o provedor, você tem que ser o cara que defende, você tem que ser hétero, você tem que ser isso, ser aquilo. Então havia um código e você aprendia a ser homem. E ninguém nunca perguntou se era esse o tipo de homem que você queria ser. Então, olha só, a pergunta correta que tem que ser feita, isso que eu estou trazendo para vocês foi uma contribuição de um papo muito bacana que eu tive com meu filho ontem, com o Judá. E eu perguntei para o Judá, eu falei, meu filho, o que é ser homem para você? Ele tem hoje 38 anos, é casado com a Miquela, pai do Luca. E eu perguntei para ele, o que é ser homem para você? E nós tivemos uma conversa muito interessante, da onde parte desse argumento surge nessa conversa. Então a pergunta correta não é o que é ser homem, mas que tipo de homem você quer ser? Porque quando nós vamos para a primeira pergunta, o que é ser homem, o pressuposto é de que existe um tipo de ser homem que foi ensinado para mim, que foi ensinado para você e que nós aceitamos isso como sendo o oráculo. Então nós aceitamos que ser homem era corresponder àquilo, é o by the book, era corresponder àquilo que estava no manual. Então nos ensinarmos a ser homens sem em nenhum momento questionar ou nos abrir o espaço para perguntar se era esse o tipo de homem que eu queria ser. Então esse pressuposto, essa ideia do que é ser homem, partia desse pressuposto de que existe um tipo de ser homem que me ensinaram a ser. E o que é mais interessante, esse tipo de homem foi compartilhado por gerações afora e eu faço parte dessa geração. Então eu venho de uma sequência de gerações cujo papel do homem estava mais ou menos definido, sem dar aos homens, e os homens nunca fizeram isso, a questionamento de ser esse o tipo de homem que eu quero ser. Com o desenvolvimento e o aparecimento do movimento feminista, as mulheres começaram a trazer esse tipo de reflexão a partir da reflexão que faziam sobre si mesmas. Que tipo de mulher nós queremos ser e como essas mulheres vão se relacionar entre si e vão se relacionar com os homens. Então existem certas coisas que nós mulheres não queremos mais que aconteça porque nós temos a nossa dignidade e o nosso respeito para serem como nossas alavancas da nossa identidade. Por outro lado, os homens, como nunca tinham pensado nisso, começaram então a entender que a pergunta correta não é o que é ser homem, mas que tipo de homem eu quero ser. Porque a partir daí eu começo a entender que alguém me ensinou a ser homem. Alguém me ensinou a ser homem. E esse alguém que me ensinou a ser homem nunca parou para pensar se ele era o homem que ele queria ser. Então quando eu agora começo a pensar se eu quero ser esse tipo de homem que me ensinaram a ser, e eu estou fazendo isso do alto dos meus 66 anos, eu começo a descobrir que eu fui durante grande parte da minha vida um homem que eu não queria ser. Eu não queria ser aquele tipo de homem. Eu queria ser outro homem. E eu nunca fui capaz de ser esse homem porque nunca houve espaço para que eu pudesse ser. E quando eu olho para isso, eu me emociono. Eu me emociono por várias razões. E uma das principais razões que eu faço isso é porque eu fui ensinado que emocionar-me era sinônimo, na minha época de adolescente, era ser viado. E ser viado era ofensivo. Então, você não podia se cuidar. Porque se você se cuidasse, você era fraco. Então, eu fui ensinado a ser isso. Eu fui ensinado a ser, olha, quem manda aqui sou eu. E quando aparecia um outro que manda aqui sou eu também, a coisa se resolvia na porrada, a coisa se resolvia na disputa, a coisa se resolvia na briga. Então, quando me abriram a possibilidade de pensar, olha, que tipo de homem você quer ser, eu começo a descobrir que eu não quero ser esse tipo de homem que me ensinaram a ser. E aí eu descubro que isso mexe com toda a minha vida. Mas não mexe necessariamente com a minha sexualidade. E se mexer, tudo bem. Mas o problema é que essa tábua que agora diz que certas coisas são melhores do que outras, deixou de fazer sentido. Então, quando você... Eu fui ensinado de que quando você rejeitava esse tipo de homem que você tinha que ser, você rejeitava tudo e não lhe sobrava nada e a gente caía no vazio. Mas agora, quando você pode questionar o tipo de homem que você quer ser, você começa a descobrir que o questionamento legitimamente te coloca numa posição em que você pode se reconstruir, se repensar melhor e ser melhor pra você mesmo, ser melhor pras pessoas com as quais você convive, ser melhor para as pessoas que você ama e você deixa de ter aquela compulsividade do macho que perde o sentido numa sociedade pluralista, numa sociedade pacifista, numa sociedade comunitária, numa sociedade igualitária, aonde o que nos interessa é o senso de humanidade e não aquilo que te ensinaram a ser a partir do exercício do poder. Então, a sensação que eu tinha é de que quando eu questionava o que era ser aquele homem, eu questionava, eu deixava de ser homem. Então, eu abafava os meus questionamentos porque eu queria continuar sendo homem. Só que agora, eu entendo que eu continuo sendo homem, sendo diferente daquele modelo, porque agora eu posso escolher que tipo de homem eu quero ser. Agora, quando você entende o homem que você quer ser e começa a trabalhar a partir desse novo paradigma, você percebe que suas orientações não são oráculos e nem verdades absolutas, mas possibilidades que não excluem as outras possibilidades. E isso me pacifica na minha relação com os outros homens e na relação com as mulheres e na relação com todo mundo. Porque eu posso agora ser quem eu quero ser e pacificamente eu não excluo a possibilidade do outro ser o que ele quer ser e do que ele pode ser. E naquilo que a gente faz para trabalhar isso, a gente começa a repensar que esse mundo competitivo, esse mundo do exercício abusivo do poder deixe de fazer sentido porque as relações que nós temos, são relações em rede e relações cooperativas e relações comunitárias, mesmo que a gente não tenha consciência disso. E não existe ser humano isolado, não existe ser humano sozinho. Então, na hora que eu percebo que a pluralidade é quem faz a humanidade, na hora que eu percebo que a diversidade é quem embeleza a humanidade, eu começo a ter espaço para dizer as coisas que eu quero dizer, ser as coisas que eu quero ser, porque eu tenho certeza de que eu não serei julgado pelas escolhas que fiz, mas pela pessoa que eu sou. e aí acontece uma coisa interessante. Naquela primeira pergunta, o que é ser homem, começam a aparecer algumas respostas interessantes. Por exemplo, não cuidar de si, porque no entender do ser humano, o atuar em grupo e em redes relacionais era uma eterna competição. Então, a dificuldade do modelo antigo ou do pressuposto antigo é eu não posso cuidar de mim mesmo porque isso não é coisa de homem. Hoje em dia a gente pergunta, existe coisa de homem e coisa de mulher? Hoje existem coisas dos seres humanos que precisam fazer as coisas para tornarem-se humanos. A outra dificuldade que aquela pergunta antiga trazia é quando eu não era o homem que eu deveria ser porque me ensinaram daquele jeito e eu não tenho espaço para poder conversar e questionar sobre isso, a consequência levava a uma insegurança, uma agressividade e a um conjunto de doenças psicossomáticas porque eu não tinha espaço sequer para a dúvida. Agora, hoje nós já sabemos que o homem que você quer ser, o homem que eu quero ser, com a sua pluralidade, com a sua diversidade, traz em si a quebra desse ímpeto da violência que me ensinaram a ser porque naturalmente eu não era assim, essa coisa da dominação e essa coisa da força por definição. Então, você é homem, você tem que ser forte. Quais eram as falácias que esse modelo nos trazia? Essa falácia era uma falácia extremamente interessante porque essa falácia partia do pressuposto, essa falácia partia do pressuposto de que tudo se resolve na porrada. Tudo se resolve na briga. A outra falácia é você é homem, então você é meio largado, você não se cuida, porque isso é coisa de mulherzinha. Essa era uma outra falácia e eu escutei isso a minha vida inteira. Vocês querem ver uma outra falácia? Homem não chora. É, não chora, mas morre de ataque cardíaco, morre de colapso no coração porque não aguenta. Outra falácia. O homem tem que gostar de futebol, o homem tem que ser o mantenedor, o homem não pode falhar no sexo, então eu passo a ser agora, eu tenho que ser um garanhão, porque se eu não sou um garanhão, eu não sou homem. E, gente, eu não sei quanto a vocês homens que estão me escutando, mas eu escutei isso a minha vida inteira. Você não pode falhar no sexo, você tem que gostar de futebol, você tem que ser o provedor, e aí a gente começa a entender o seguinte, a nova masculinidade surge entendendo que todas essas coisas são fenômenos absolutamente comuns, naturais, e que precisam ser conversados para que a gente encontre o acolhimento e o equilíbrio necessário nas nossas relações. Esse modelo de masculinidade de que você tem que ser um tipo específico de homem leva à questão do macho alfa, onde só há espaço para um. E eu preciso competir com você, outro homem, para que esse espaço se estabeleça, ou então eu me submeto. parou de haver a possibilidade de uma parceria. O que acontece com esse modelo? Esse modelo nos faz transitar entre a criança mimada e o pai tirano. E entre a criança mimada e o pai tirano, a gente fica transitando de um lado para outro, nos vitimizando ou sendo absolutamente esquizofrênico nas nossas relações, utilizando as nossas relações como exercício de poder e satisfação dos nossos mimos. porque, afinal de contas, quem manda aqui sou eu. Então, se eu sou macho alfa e aqui quem manda sou eu, as pessoas têm que fazer a minha vontade. Então, veja, essa transição entre a criança mimada e o pai tirano, quando a gente coloca a pergunta é esse o tipo de homem que você quer ser? Isso agora gera uma outra pergunta interessante. O crepúsculo do macho faz me querer ser não mais uma criança mimada nem, tampouco, o pai tirano, mas me faz querer ser o adulto que é corajoso na sua forma de ser, que é verdadeiro na sua forma de ser, que é acolhedor na sua forma de ser, que é benevolente na sua forma de ser, que busca a justiça na sua forma de ser, mas que, acima de tudo, entende que não tem em si a verdade absoluta nem a palavra final, o que o coloca numa rede de relacionamentos entre iguais, cujo pressuposto é a relação comunitária, colaborativa, participativa. esse é o grande desafio que nós podemos entender no repensar da nossa masculinidade, você que é homem que está me ouvindo. Agora, deixe-me mostrar para vocês o que aquela primeira pergunta, o que é ser homem, eu vou mostrar alguns dados para vocês dessa história do que é ser homem, que são assustadores, e eu coletei esses dados de vários sites, de várias pesquisas que foram aparecidas aí na internet, etc, etc, etc. Então, olha só, quando as pessoas dizem assim, o que é ser homem, e essa resposta já está dada, olha o que acontece, 70% dos homens daquele modelo antigo tem medo de recusar sexo. Então, eu não posso recusar, eu tenho que aceitar, eu tenho que ser um garanhão, eu tenho que transar com todas. Eu não posso dizer não para isso. Olha que peso. Segundo, 25% dos homens entrevistados nessa pesquisa com mais de 25 anos, 25% dos homens entrevistados com mais de 25 anos disseram que vivem em profunda solidão. Eles vivem cheios de pessoas em volta, mas não são capazes de estabelecer com outros homens nenhum relacionamento um pouco mais profundo. Eles se sentem sós nos seus relacionamentos. 25% dos homens, gente, um quarto da população masculina acima de 25 anos. 33% dos homens só falam dos seus medos em situações limítrofes e com, ou com seus terapeutas. Gente, em cada, um em cada três homens só fala dos seus sentimentos, só fala dos seus medos com pouquíssimos amigos e com seus terapeutas em situações limítrofes. falar dos meus medos, falar das minhas inseguranças, falar das minhas incertezas não faz parte da minha cultura naquele modelo antigo. Gente, 33% dos homens. Outro dado, que esse é alarmante, 80% dos homens adultos não sabem lidar com seus sentimentos. o que é que eu faço com isso? O que é que eu faço com a minha tristeza? O que é que eu faço com a minha insegurança? Não sei lidar com isso. E quando eu não sei lidar com isso, eu escondo isso através de um mecanismo de defesa que encobre a minha insegurança com agressividade, com violência, com exercício indevido do poder. Querem ver outras coisas? 65% dos homens revelaram ter dificuldades em conversas nutritivas. E esses 65% mostram que as conversas dos homens naquele modelo antigo normalmente são conversas triviais, conversas sobre sexo, conversas sobre futebol, conversas sobre trabalho. Então, o que que os homens conversam? Sobre trabalho, sobre sexo, sobre sacanagem, sobre trivialidades? 65% porque não são capazes de aprofundar. E a experiência que se fez nessa área, quando um destes homens aprofunda essa conversa, os outros já riem e já começam a dizer não, lá vem, lá vem, lá vem esse papo de DR de mulherzinha. Agora, a Marilsa está colocando uma coisa aqui que a Tisa também comenta, como identificar um homem equilibrado, né? Como voltar a confiar em um homem depois de 50 anos de agressão? Não sei. Não sei. E eu confesso a você que essa pergunta é uma excelente pergunta para a gente poder conversar sobre ela porque eu não sei. porque os gatos escaldados têm medo de água fria não é simplesmente porque foram escaldados, mas porque foram reiteradamente escaldados. Então, Marilsa, você tem toda razão. Eu não sei responder a isso. O que eu procuro fazer a partir dessas reflexões é a partir de uma conduta pacificada, de uma conduta aberta que eu estou aprendendo agora, depois de 66 anos a fazer, tendo a coragem de trazer à minha mente e às minhas emoções todos os meus erros, todas as minhas prepotências, todos os meus equívocos. Eu tenho trazido isso à minha mente agora exatamente por uma razão muito simples. Eu não sei lidar com isso, mas eu entendo que a reflexão e o diálogo é o melhor caminho para se pensar neste processo. E a gente pode abrir um caminho sobre isso. Agora, olha só, deixa eu continuar com alguns dados aqui para vocês, para vocês perceberem a coisa. 40% dos homens têm problemas com álcool ou com drogas. E quando você analisa em processos terapêuticos a razão pela qual isso acontece, elas estão diretamente ligadas a uma pressão interna tão grande que a gente que a gente não consegue resolver a não ser com um certo tipo de anestésico, seja ele uma droga lícita ou ilícita, não importa, mas 40% dos homens. Não conseguir conviver com mulheres bem sucedidas tanto financeiramente quanto na sua carreira é problema para 60% dos homens. e isso eu tenho encontrado no meu setting de coaching, no meu setting de psicanálise, eu tenho encontrado muitos dos meus clientes com essa demanda e com essa denúncia. Homero, olha, minha mulher ganha mais do que eu e eu não sei conviver com isso, eu não sei conviver com a minha chefe, eu não sei conviver com isso. 60% dos homens têm dificuldade de conviver com mulheres que têm uma carreira que no ponto de vista deles são mais bem sucedidas que ganham mais do que eles. Esses tempos atrás eu estava numa roda conversando com alguns amigos antes da pandemia e a conversa foi essa, como é que você se sentiria se você num dado momento da sua vida sua esposa chegasse para você e disse olha, eu vou trabalhar enquanto você estuda e eu sustento a casa e você ficar responsável por todas as atividades de casa porque eu vou ser a provedora eu vou trazer isso para você etc. A maioria dos homens que estavam naquela roda se disseram que não aceitariam essa situação ou que se tivessem que aceitar seria uma situação muito difícil para que eles pudessem com a qual eles teriam que lidar e conviver. Então, repare olha que coisa interessante eu não consigo conviver com uma pessoa que ganha mais do que eu que tem uma carreira teoricamente mais bem sucedida do que a minha mas essa pessoa passou a vida vivendo isso então do mesmo jeito que as mulheres desenvolveram uma legitimidade em colocar perante a sociedade perante a si mesmos e colocar na mesa esse prato extremamente interessante para ser degustado a partir do diálogo a partir da compreensão a partir do respeito a partir da diversidade a partir das diferenças nós homens agora precisamos começar a fazer isso aprendendo com esse movimento de que é um movimento saudável para a nossa vida e para as nossas relações agora olha só 85% dos homens não conseguem perceber os seus comportamentos abusivos não conseguem perceber os seus comportamentos abusivos isso eu digo por mim eu fiz essa pergunta para a tia minha filha que vocês conhecem eu fiz essa pergunta para ela eu falei filha eu sou um homem abusivo eu tenho comportamentos abusivos como pai e foi uma conversa que nós tivemos muito bonita sofrida dolorosa mas esclarecedora para mim e eu começo a descobrir e eu tenho muita gente para pedir desculpas porque eu preciso viver agora uma nova coerência eu preciso viver eu preciso viver agora uma nova sanidade eu preciso viver agora um novo papel a partir da vulnerabilidade mas não necessariamente da fraqueza então repensar a vulnerabilidade nos coloca este novo homem com uma perspectiva um pouco mais esclarecedora e a pesquisa ainda termina dizendo que 75% dos homens entendem o uso da força como um caminho legítimo para solucionar conflitos daí a guerra os homens acham que resolvem a coisa na porrada é soltando bomba uns em cima dos outros é dando tiro uns na cabeça dos outros a gente acha que a gente resolve na porrada a gente resolve na agressividade a pergunta que se faz é não existe uma terceira via? certamente existe e se nós formos homens de fato nós vamos olhar para a possibilidade da terceira via com a dúvida de quem não sabe com o diálogo de quem quer refletir e aprender com a certeza de que colaborando e construindo juntos vamos chegar em algum lugar melhor do que o que estamos hoje porque a ética da convicção e a ética da responsabilidade conforme dizia Max Weber não é suficiente para responder aos dramas que nós temos hoje por isso o macho está em franco declínio e tem que nascer a partir daí e isso passa a ser quase que um imperativo categórico kantiano tem que surgir agora a possibilidade de uma terceira via aonde a gente aprende a conversar aprende a ser um pouco mais pacificado pacificadores e trabalhando a partir da cooperação da legitimidade da pluralidade da diversidade esse novo homem que está surgindo agora ele ainda é um conceito difuso a gente não sabe muita coisa sobre ele mas a gente sabe algumas coisas primeiro este homem ele precisa repensar o conceito do homem que ele quer ser do ponto de vista religioso a religião traz a sua resposta mas a resposta daquela religião antiga aonde coloca o homem como senhor de todas as coisas desculpa desculpa essa resposta já não resolve mais o problema de ninguém além de ser uma resposta doentia a filosofia precisa repensar o papel do homem e dar espaço para o pensamento feminino como forma de contribuir com a diversidade com a pluralidade os movimentos sociais estão aí para a gente poder mergulhar neles e descobrir um novo papel que nos cabe como homens de um novo modelo e o que é mais interessante esse homem tem uma cosmovisão humanista esse homem percebe os iguais esse homem entende que o conceito de funcionalidade dos gêneros é um conceito de complementariedade e ser capaz de trabalhar a partir da complementariedade vai criar um todo sinérgico muito maior do que o que nós temos hoje agora esse homem novo que age com coragem ele reconhece suas necessidades ele sabe falar de si e dos seus sentimentos ele valoriza e reconhece a sua história ele tem limites e ele busca suporte portanto na verdade eu quero concluir isso com vocês dizendo assim esse homem que surge agora em função do crepúsculo do macho esse homem que surge agora é um homem que surge para responder não a pergunta o que é ser homem mas um homem que tem coragem de responder que homem você quer ser transparente claro límpido coerente pacífico pacificado e pacificador acolhedor amoroso que não tem medo dos seus sentimentos nem das suas vulnerabilidades e que é capaz de falar disso com a integridade de quem se compromete com um futuro melhor para si para as pessoas que estão aí na sua rede fundamentalmente para as crianças que precisam olhar para esses homens e descobrir um novo modelo de relacionamento de afeto que seja inspirador que seja verdadeiro que seja autêntico que seja capaz de gerar a partir da agora uma sociedade melhor um mundo melhor essa era minha contribuição para esse tema não tenho muitas respostas tenho muitas dúvidas mas tenho sido capaz nos últimos tempos de enfrentar os meus medos os meus fantasmas as minhas incertezas as minhas inseguranças e as minhas dúvidas mas eu ainda cometo muitos erros eu ainda cometo muitas atividades abusivas mas isso hoje me faz sofrer muito mas a minha esperança é de que o crepúsculo do macho presume o alvorecer do homem que eu quero ser gente eu vou terminando muito obrigado pela sua paciência muito obrigado pelo seu escutar muito obrigado porque as pessoas que me amam me amam apesar de mim os meus amigos são meus amigos apesar de mim e que me amam apesar de mim isso me possibilita agora ser o que eu quero ser e não ser aquilo que me obrigaram a ser o crepúsculo do macho é o alvorecer de um novo homem isso vai ficar gravado a partir de segunda-feira vocês terão acesso no youtube e essas coisas estão lá não como oráculo mas como a contribuição como diz o Oswaldo Montenegro de um homem inundado de sentimentos um beijo para vocês obrigado Marilza obrigado Débora que fala que os modelos antigos do papel de homem não responde aos questionamentos da sociedade atual Débora você tem total clareza com isso eu fico feliz obrigado pra Vilma Lira que tem uma exposição interessante foi difícil eu ter coragem de enfrentar isso mas muito obrigado quero agradecer a Tirzinha minha filha muito obrigado filha por você ter me escutado a partir do seu olhar sempre cuidadoso obrigado obrigado pelas perguntas obrigado pelo Pablito Ferreira Rosângela coisa boa né Alexandre Aline muito obrigado gente filha Alícia Tia e Alícia estão juntas agora minha filha muito obrigado por você também ter me escutado em muitos momentos da minha vida gente olha eu vou desligar porque eu estou me liquefazendo e eu vou chorar um pouco agora um beijo tchau 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 Obrigado.